Oi pessoal, a gente está aqui com o Carol, aqui na Casa Projeto Dorcas, Casa de Apoio, onde o Carol está. Estou agradecendo a todo mundo desde já pelo apoio que estão me dando, pelas doações que estão me dando. Estou aqui com o meu amigo Seu Zucca para demonstrar como é verdade que eu estou em uma casa de apoio, dessa vez não é mentira, gente. Espero e estou muito agradecida por todos que estão confiando na minha recuperação. E desde já peço desculpa pelas galinhas do povo, pelo que eu fiz, aprontei por aí. Espero que quando eu voltar esteja tudo de boa lá. Olha Carol, eles estão querendo que você volte para lá e demonstra que você mudou e não... Oi pessoal, vocês estão vendo a verdade? A verdade é essa. Graças a Deus chegamos aqui, todo mundo feliz, chegamos todo mundo tomando café. café bem especial para todas elas que estão aqui presentes, porque não vão filmar as outras pessoas, porque não chegaram ainda. Não é certo, não é isso aí? Nós estamos dando a festa com a nossa amiga Carol aqui, para uma foto. Não, mas pode não entrar nenhum, pode continuar. E elas são mais elas que todos, viu? Sou mais eu, gente. Quando chegar a conversar aí, Carol está em tal lugar usando droga. É mentira, só sendo sério. Essa aqui é a minha amiga Natália, psicóloga também da gente, minha missionária Natália. Essa é a Ana. Ela está bem, viu? Deus está operando maravilha na vida dela. Vem, Amelinha. Chega, Amelinha. Amelinha, essa aqui também é especial. Sim, o Jesus está entrando na vida da nossa irmã Carol. Ela mudou muito, muito. Eu sou a vida dela aqui, aqui é psicólogo que está lá direto dela. É, a psicóloga na área. Somos todos família, eu aqui não sou nada, eu sou simplesmente um grão em um morro de areia tão grande. Estou aqui para ajudar todas elas que precisam, entendeu? E o que eu tenho para dizer é que essa menina é um amor de pessoa. Graças a Deus. Quem não gosta dela, não gosta de ninguém. Não pode acreditar que Deus está operando na vida dela. Então, Carol, eles querem que você chegue lá, não decepcione eles. Jamais não. Chega lá, vou prosseguir, chega lá já, vou diretamente para a Assembleia de Deus, né? Que agora eu sou evangélica, pessoal, desde já, deixo já bem claro, esclarecido, que agora eu sou uma pessoa de Jesus. Faça a obra, espero chegar em pequeno. Amém.